Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Quero começar esse vídeo pedindo para todo mundo que ainda não se inscreveu no canal aqui no YouTube, que por favor faça, ainda dá tempo, e também para aqueles que ainda não foram até o Rumble, estão esperando acabar aqui no YouTube para irem para o Rumble, que já se inscrevam no canal Mr. Charuto no Rumble desde já. Para evitar algum atropelo no final aí da vida do canal Mr. Charuto aqui no YouTube. Novos canais americanos foram afetados pela política de... a conduta, o código de conduta do YouTube, que eles exigem dos criadores de conteúdo. O meu não, continuei só com aqueles dois ou três vídeos classificados para maiores de idade, mas tudo indica que a coisa está evoluindo. Então, por favor, vamos nos unir também, ficar juntos lá no Rumble. Coloca o... já apareceu aqui, né? O link é só ir lá e se você tiver dúvida, assiste esse vídeo que vai aparecer o card aqui agora, que você vai entender todo o processo. Bom, nosso review hoje é de um charuto muito novo aqui no mercado americano. E eu nem mesmo tive a oportunidade de fumá-lo. É esse aqui. É o Terra Nova Araperique em Touro. Ele tem seis índices de comprimento por 52. Na verdade, ele não tem seis índices. Ele tem aquela medida que eu já comentei aqui várias vezes, é o 5 índices e 7 oitavos. Quer dizer, praticamente oito. Num outro vídeo que eu fiz exatamente esse tipo de comentário, falei que era uma medida que é irritante, né? Alguém comentou, eu esqueci o nome e não consegui achar, que essa medida em polegalhas é uma transformação da medida em centímetros cubana. Óbvio, né? Eu que nunca imaginei isso. É uma coisa absolutamente lógica no processo. E que 15 centímetros transformados em polegalhas fica numa medida que é praticamente cinco índices e sete oitavos. Sete oitavos seria a menor medida prática da polegada. Então, eles aproximaram da medida mais usada para essas frações. Então, esse charuto tem essa medida que eu acabei de falar. Ele é um charuto dominicano que entrou aqui no mercado americano em janeiro desse ano. O wrapper e o binder são do Equador, sendo que o wrapper é uma semente conarricate e o binder uma semente sumatra. E nos fillers é que é a grande atração desse charuto. Ele tem fumos da República Dominicana, Peru, Nicarágua e um fumo brasileiro chamado de arapiraca. Todo mundo conhece. Mas é uma arapiraca com tratamento de perique. Ou perique, 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 perique. Não sei em português falar. Aqui se diz perique. Nós vamos falar sobre isso, claro. E ele é fabricado pela Arnold André, que é uma empresa centenária de tabaco localizada e criada na Alemanha. Então, vamos lá. Termos visuais. Ele é um charuto que eu achei pobre. O wrapper dele não é um wrapper bonito. É um wrapper conérico seco. Ele não tem brilho e ele não tem aspereza. Ele não é encerado, aquela sensação de cera, de oleosidade. Nada disso. É um wrapper que não tem nenhuma atração. E mesma coisa a banda. A banda também eu achei uma banda meio pobre, meio muito simples. Mas, em compensação, eu senti, antes de levar o nariz para cheirar, estando com ele nas mãos, que eu tiro umas fotos, aquelas fotos iniciais, eu senti o cheiro dele. Ele tem um cheiro de erva, que é um cheiro muito, muito agradável. É um cheiro que me lembra a erva doce, o fennel, que a gente chama aqui. É exatamente isso. No wrapper, tem esse cheiro agradável. No pé, ele já tem um cheiro mais doce. Eu não tinha sentido o cheiro no pé ainda. Com um cheiro de amendoim. Isso que eu estou sentindo. Exatamente. Não chega a ser um peanut butter, que é bem doce, mas é doce. E meio seco também. Bem doce e peanut butter, talvez madeira. Também não é o cheiro que eu esperava que ele tivesse. porque o fumo, a arapiraca, ele tem um tratamento em barris de whisky. Nós vamos levar adiante essa conversa, claro. Então, eu não tinha cheirado no pé para cheirar aqui com vocês. Eu não estou sentindo o cheiro de whisky. Estou sentindo o cheiro de peanuts, de amendoim. Bom, mas vamos lá. Vamos cortá-lo. E eu acredito que eu esqueci os cortadores lá. Bom, eu vou furá-lo com o canivete, com o furador do canivete. Vamos ver se vai dar certo. Vou fazer só um furo aqui, bem no centro. Um pouco mais para lá. Então, gente, eu já aproveitar enquanto eu vou cortando aqui. Eu vou pedir para vocês assinarem. Vou pedir novamente, né? Utilizar o tempo para vocês assinarem o canal no Rumble. Porque a coisa vem evoluindo mesmo. Acho que deu um furo legal. Fluxo também, ó. Agora sim. Whisky, doce, madeira. Muito bom. Parece que vem até a sensação de álcool, né? Como que a cabeça da gente se... Já tem caminhos que ela segue pré-estabelecidos, né? Quando eu senti o sabor de whisky típico, daquela madeira, da doçura do whisky, imediatamente eu senti na garganta a sensação do álcool. E não tem álcool no charuto, né? Óbvio. Então, como que a gente tem presets no cérebro, né? Nas sensações da gente. A lembrança. Como que os aromas e os sabores criam raízes nas nossas emoções, nas nossas lembranças. Interessante essa... Essa mistura dos dois. Fluxo ótimo. Bem doce. Cítrico. A fumaça é amanteigada. Ela é longa. Ela ficou, né? É uma sensação de manteiga. Literalmente uma sensação de manteiga na língua. E doce, embora suave. Mild mesmo. Eu não sei se é uma canela que é o que eu estou sentindo. O retrohale, ele é muito suave em termos de agressividade nenhuma. E o retrohale está trazendo aquela que eu falei que era uma citricidade, se tornou agora, está mais perceptível como laranja. E aquela canela que eu senti uma ardência também não estou sentindo agora. Mas é um sabor, uma sensação de manteiga com sabor cítrico, um sabor de laranja. E sem agressividade, sem pimenta, sem nada. Bom, vamos lá. Vamos levar adiante a história. Tem muita coisa para falar. Já, já eu volto. Dez minutos fumando, como sempre, né? Eu sempre volto nessa marca. E eu estou tendo que me segurar para puxar devagar. Dar um certo, um tempo maior entre uma puxada e outra. Porque os sabores estão muito bons. No meu gosto, né? Ele agora tem um pouco de pimenta no finish. Nem de pimenta, não. Voltou aquela sensação de canela na língua e está até ficando mais forte. Ela está chegando até no fundo da garganta, no início da língua, lá dentro da boca. Mas a doçura e a madeira mesmo, a coisa do whisky, sem ter o álcool, o peso, né? Que alguns whiskies têm. Mas bem doce, bem cítrico e agora com sabor de madeira mesmo, que lembra o whisky. Mas sem ser um sabor que domina, que é, se sobrepunha aos outros. Como, por exemplo, do Steel Well, que foi o vídeo passado, né? Que os sabores do fumo de cachimbo alteravam ou eram tão presentes que passavam do limite, na minha opinião. Aqui não. O sabor de whisky, que o whisky é escocês, né? Eu vou falar disso. Ele está aqui, mas ele está no lugar certo, na quantidade certa. Está no pano de fundo do sabor de laranja, da doçura e da madeira. Do que? Do sabor. Do que compõe, né? Os elementos que compõem esse sabor. Mas vamos então, e a queima também, deixa eu falar da queima, vou colocar a foto. A queima está super legal, perfeita e é uma cinza bonita. A aparência do charuto apagado pode não ter me impressionado, mas até agora está me impressionando, tanto a performance, a cor da cinza também e principalmente os sabores, né? Está muito bom. E o wrapper é um wrapper conérico, com esse sabor de whisky. Então, ele tem, está tendo tudo que, todos os aspectos estão me agradando. Está me lembrando o Aval XO. Tem review dele aqui no canal também. Bom, mas vamos lá. O, como eu disse, o grande apelo é o fumo arapiraca, que ele passa por esse processo de fermentação no barril de whisky. E esse processo, ele é mais ou menos o mesmo. Se não me falha a memória, eu falei quando eu fiz o review do Diesel Whisky Roll, que as folhas de fumo são colocadas dentro do barril, aonde o whisky escocês foi envelhecido e há ali uma segunda fermentação sob pressão, sob uma alta pressão. Temos os equipamentos, né? Que a pressão não é uma pressão atmosférica, é pressionando de fato mesmo, algo comprimindo as folhas, né? E isso, segundo a fábrica, é uma maneira de liberar, não a pressão, o processo de envelhecimento no barril e usando a pressão. Ele libera os aromas do fumo arapiraca e incrementa um pouco mais algumas das características do arapiraca, que seria o sabor e o aroma de frutas. No caso da laranja, eu estou encontrando esse sabor, não sei se eles estão se referindo exatamente a esse sabor de laranja, mas é o que eu estou percebendo. E talvez, o arapiraca é um fumo mais apimentado, ele é temperado, né? Eu estou sentindo agora no finish muito visível, muito presente essa pimenta, ou esse tempero, acho que seria o termo melhor. O processo usado pela Arnold Andress para fazer isso se assemelha ao processo usado por uns nativos americanos da região do rio Mississippi, que os nativos chamam de perique, ou periquê. E daí o nome do charuto, Ará-perique, terra nova, Ará-perique, para a gente em português, que é a fusão de arapiraca com o perique. Esse é um processo que, evidentemente, os nativos não usavam barris de uísque escocês, né? Mas o resultado, de alguma forma, ele se assemelha. Isso não é muito claro nas informações. Mas, até hoje, esse termo perique é usado em fumo, em blendos, talvez, ou em fumo puros, não sei, de cachimbo. E os nativos dessa região do Mississippi, até hoje existem ainda pequenas comunidades, fumam lá, colhem seu plantão, colhem, preparam seu fumo, os chamam de perique, e os fumavam, ou continuam fumando, em cachimbos. Não era um fumo de... eles não enrolavam charutos, eles fumavam em alguma coisa parecida com o cachimbo. E hoje ele continua sendo vendido para os consumidores, para os fumantes de cachimbo. Além disso, segundo a empresa, todos os fumos, Rapper e Binder e os outros fumos do Fila, são envelhecidos por pelo menos um ano, de forma normal, né? Corriqueira, nos produtores ou na fábrica que enrola o charuto, que fica na República Dominicana. Eu devo estar quase chegando no segundo terço, porque é um charuto mais longo, né? E a sensação de manteiga no draw é, assim, única. Eu acho que eu nunca senti algo tão presente, essa sensação tão intensa. Continuo indo com aquele sabor de laranja, que vem no draw o tempo inteiro, e a presença de spices agora já está vindo no draw e se acentuando no finish. Só que o finish agora tem um pouco mais de madeira. E essa citricidade e toda a... o floral é que é muito interessante. Ele não perde para a madeira. Ele brilha no contraste com a madeira que vai no finish. Nada de terra, nada pesado, nada que seque a boca, que seja amarro. E não é uma doçura desagradável, desculpa, porque a madeira, ela meio que a contrasta, né? Ela meio que suporta esse brilho da laranja, da citricidade e principalmente essa sensação de manteiga com a pimenta. É um charuto extremamente complexo e a pessoa, o blender, que acertou aí esse fino ajuste do arapiraca passando pelo processo de fermentação com o whisky foi impecável. Porque se eu fumasse esse charuto e não soubesse que ele tinha essa segunda fermentação, jamais levantaria a ideia de folhas fermentadas com whisky. É completamente diferente da fermentação de bourbon, que a gente sente algo que lembra o bourbon mais. Aqui a gente sente os elementos do whisky sem uni-los e identificar como essa segunda fermentação. Mas é de uma riqueza impressionante. Sem grandes alterações, vem a... O máximo que dá para dizer que alterou foi que o bórit é um pouco mais intenso, o que é muito bom. São ótimos sabores, mais presentes. É uma situação vantajosa, na minha opinião. Vamos falar um pouco da empresa, da Arnold Andress. Ela é uma empresa que tem mais de 200 anos no mercado. Ela foi fundada em 1817. E ela é mundialmente reconhecida como uma das líderes do mercado de fabricação de cigarrilhas, máquinas. E também, na Alemanha, ela é considerada... É considerada não. Ela é, de fato, a maior produtora de charutos. Ela tem lá o seu website institucional, que me lembrou muito o website da Duneman. Porque é um website com informação praticamente zero a respeito dos charutos. Charutos e, no máximo, eles dão nomes aos charutos, nominam os charutos e muito, muito voltado para falar da empresa, da história da empresa, das instalações, da filosofia e uma coisa assim bem doutrinária, bem germânico mesmo. Mas, por outro lado, no caso do charuto Terra Nova, do Blend Terra Nova, eles têm um outro website que aí está repleto de informações sobre o charuto, sobre o processo de fabricação e as bitolas disponíveis. Eles chegam ao cuidado, eles têm o cuidado, o esmero, de ainda fazer pequenas descrições, bem superficiais, na verdade, de cada uma das bitolas e algumas características. É meio genérico, mas eles tiveram o cuidado de criar ali um pequeno texto para cada uma das bitolas. Isso já é um website com informações só sobre o charuto, completamente diferente do website da empresa. Diria que esse segundo website é um website bem americano, voltado para o consumo, para essa informação, para um público que exige esse tipo de informação mesmo, para decidir sua compra ou não. E eles pegaram isso muito bem, então fizeram um site bem voltado para esse mercado, que é legal. O investimento alemão no mundo do tabaco, no mercado do tabaco, vem e remonta do início do comércio do tabaco na Europa. Tem aquele caso, um fato, não é um caso, é um fato histórico, muito repetido, repetido exaustivamente, que é a presença do Herman Uppmann em Cuba, um banqueiro que no século 19, metade do século 19, tinha uma fábrica de charutos em Cuba, que o nome existe, a marca existe até hoje, o H. Uppmann, e que para enviar charutos de Cuba para a Alemanha, ele pela primeira vez usou caixas de madeira, para facilitar, para garantir a qualidade dos charutos no transporte. E isso acabou desaguando hoje no que todo mundo usa, todas as fábricas usam e todos nós, fumantes, compramos, são caixas de charutos. Então isso é uma criação, ou foi introduzido no mundo dos charutos por um alemão, o H. Uppmann. Isso é repetido exaustivamente. É bom a gente lembrar que no Brasil há algumas empresas que plantam charutos, produzem charutos e são alemãs, elas são voltadas apenas para a produção de tabaco, plantação, colheita, algum tratamento, alguma coisa e exportação de tabaco. E os alemãs estão muito presentes nesse mercado no Brasil. Esse, a Terra Nova, esse blend, ele foi introduzido aqui nos Estados Unidos no mês de janeiro desse ano, uma coisa recente da Arnold Andress chegar no mercado americano e junto com a Terra Nova veio um outro blend chamado Montosa, Montosa, eu não sei exatamente como que ele, qual que é a pronúncia certa dele. E ele tem também, esse Montosa, tem fumos brasileiros. É um fumo plantado na Bahia, mas de semente Sumatra. Então é o uso da capacidade do solo brasileiro, da região da Bahia de produzir tabaco, voltado totalmente para o mercado exterior, voltado para essa empresa alemã. Ele está sem cinza, vocês podem ver aqui contra a roupa escura. A cinza acabou de cair, mas antes dela cair, caiu um pedaço de cinza, um tamanho bem legal. Eu quero mostrar a foto antes da cinza cair para vocês verem a solidez desse charuto. Como ele é um charuto que, se no início eu achei ele pobre, sem apelo visual, agora ele está um charuto bonito, um charuto que está com uma performance, uma bela performance. Se tornou bonito por ter uma bela performance, isso que eu quero dizer. Só que quando a cinza caiu, até agora ainda dá para ver um pouco, mas eu quero mostrar essas fotos agora, onde vocês vão ver a diferença da razão de queima dos fumos. vocês podem perceber aí que há o cone no centro, o wrapper está queimando perfeitamente, mas o binder está mais fundo, a área onde o binder estava foi queimada mais. Então o binder é um fumo que tem uma propriedade de queima maior do que os tabacos, as folhas do filler e do wrapper. Essa é uma foto e só uma curiosidade, né? E em termos de sabor continua exatamente a mesma coisa, um equilíbrio maravilhoso, uma complexidade legal com todos aqueles elementos doces, cítricos, um pouco de pimenta, madeira, tudo indo muito bem. Vamos tirar a band dele aqui e ver como que ela é, em termos gráficos e tudo. É bem colada e eu acredito que ela seja auto adesiva. Não, não é. E é um completo desastre. Olha aqui, ela desfolhou. Terrível. Então, além de não ser bela, que ela é muito simples, né? Ela está... Pelo menos ela está... Aqui, eu vou tirar para vocês verem. Ela está saindo sem machucar o wrapper nem nada. Ela estava bem não apertada, talvez tenha sido até de propósito. Mas eu vou abri-la aqui, cortar mesmo e parti-la no meio, né? É um papel simples, super simples. Nada a ver com aquelas lindas bands do Ipicarillo, por exemplo, super trabalhadas e tudo. Aqui em termos de fonte, né? Da letra usada, super simples, pobre. E o papel também, só uns arabescos em cima e embaixo. Nada demais. Eu nem vou colocar foto hoje, acho que nem vale a pena. Vocês já viram lá, a impressão é ruim. Deixa para lá. E o charuto está aqui bem, bem... O wrapper não é belo, mas bem construído. Sólido, eu cortei, o fluxo perfeito, o tempo... Eu não cortei, eu furei, né? E o fluxo sempre perfeito, sem problema nenhum. Tem até um pedaço maior aqui, um pedaço inteiro aqui, que eu não tinha reparado. Bom, mas deixa ele aí. E ótimo, uma performance ótima, um charuto que está valendo a pena fumar. Eu estou entrando no terceiro terço e ele alterou um pouco os sabores. Ele tem bem menos laranja e cítrico e floral no draw. Está mais com sabor de madeira, está menos doce também. Essa madeira está vindo acompanhada de mais especiaria, mais aquela sensação na língua das agulhadas, muito mais próximo da canela do que da pimenta. Não tem sabor de pimenta nenhum e nem sabor de canela, mas a sensação. O amanteigado ainda continua, mas ele está mais pesado, não está tão suave como antes. O bora ainda deu mais, agora já é um médio, um pouquinho mais de médio. E o finish dele é que está com uma diferença muito interessante. Ele está com sabor de couro também. E a especiaria se mantém o tempo todo. Quando eu solto a fumaça, logo depois que eu solto, eu sinto a língua bastante afetada por essa especiaria. Mas, na minha opinião, é uma alteração que está começando a ficar um pouco pesada demais para aquele início. Está mudando muito, isso que eu quero dizer. Não que esse bora mais alto seja um bora que eu não esteja gostando, não é isso. Mas ele está indo de uma doçura, de uma suavidade, de um equilíbrio extremo a um peso, mas muito longe do que eu imaginei que ele fosse. Eu até achei que ele iria a mesma coisa o tempo inteiro, mas não. Ele teve aí quase que uma transição. E, na verdade, eu preferiria, ou eu prefiro, de fato, o início, metade do charuto ali foi ótimo. Agora, nos últimos quatro, cinco drops, deu essa modificação, apareceu essa modificação, né? Que está um pouco menos interessante do que estava antes. Apesar do sabor ser de couro, ser um sabor que eu gosto muito e muito bem-vindo nessa história de sabores, na linha do tempo do charuto, mas continua muito legal. O sucesso da Arnold Andress começou, de fato, em 1958, já uma década, um século, mais de um século da sua fundação. E um fator que determinou isso foi a volta, a permissão, por parte do governo alemão, de se usar máquinas na fabricação de cigarrilhas. Em 1933, o uso de máquinas para essa finalidade foi banido pelo governo, porque era um esforço de guerra. Toda a indústria, todo o maquinário, tudo da Alemanha deveria se voltar para a produção de materiais, artefatos necessários para a guerra. E cigarrilha não ganha guerra, né? Apesar de dar uma boa, elevar o moral das tropas, não se podia usar máquinas. Tinha que ser feita à mão e, se fosse o caso, enviadas para o front de guerra e tudo. Mas o esforço todo era de vencer a guerra. Em 25 anos depois, em 1958, o esforço era outro, era um esforço de recuperação econômica. E aí voltou-se para a permissão de máquinas na indústria de outros bens. E a Arnold Andress soube se aproveitar desse momento, investiu pesado em maquinário e começou a produzir uma cigarrilha chamada de Randall's Gold. Eu estou falando em inglês, eu não sei como é que eu falo em alemão, mas eu acredito que signifique mãos de ouro. E aí alguém que souber alemão, quiser me corrigir ou dizer que é isso mesmo, você é muito bem-vindo a esse comentário também a respeito do Randall's Gold. E essa cigarrilha foi vendida, distribuída no país inteiro e se tornou um grande sucesso de venda, colocando a empresa na dianteira do mercado de cigarrilhas e uma posição que ela ocupa até hoje. O Retro-Ray eu fiz agora foi muito pouco. Foi muito pouca fumaça, mas o que eu senti agora foi até um pouquinho de agressividade na passagem da fumaça. Mas em termos de sabor, acho que não está alterando nada. Talvez agora eu estou sentindo menos pimenta, menos a especiaria, não é pimenta, é especiaria. É o cinnamon, a canela. Eu senti bem menos. Daqui a pouco eu faço com o Retro-Ray maior, vamos ver se altera alguma coisa. Em 2001, a Arnold Anders comprou na República Dominicana uma fábrica de charutos, uma tabacaria. E aí, de fato, ela entrou no mercado de charutos premium, de premium cigarros. Ela, mesmo não entrando no mercado americano há 20 anos atrás, quando ela adquiriu a sua fábrica na República Dominicana, ela passou a produzir charutos premium para o mercado europeu, onde ela já está há décadas, há séculos, dois séculos quase, em 2001. Ela também começou a distribuir algumas marcas de não-cubanos na Alemanha e em alguns outros países europeus. E hoje em dia, ela distribui a Joia da Nicarágua, La Aurora, algumas marcas da J.C. Newman e os danados dos toscanos. Também são distribuídos por ela lá. Além do Terra Nova e do Montosa, são charutos dela, que ela fabrica, ela também tem mais três marcas. A Carlos André, a Family Reserve, que devem ser charutos de melhor qualidade, e um outro chamado Buena Vista. E hoje em dia, a fábrica está sob a direção da sétima geração dos Andrés. Uma fábrica familiar que nunca saiu das mãos dessa família, já na sétima geração. Você imagina, por exemplo, a Padrón está na segunda geração. O Carlito Fuentes, acho que está hoje em dia, é a terceira geração. Acho que o avô dele já estava envolvido nisso. Então, a gente vê aí que a história europeia é bem mais antiga do que a das fábricas de não cubanos aqui, que saem da América Central e chegam ao mercado americano. A tradição europeia, principalmente alemã, no mercado de tabaco é enorme. Então, eu vou continuar fumando aqui um pouco mais e volto aí no próximo bloco para finalizar o charuto das últimas impressões que eu tive do Terra Nova aqui, que são impressões que estão sendo muito boas, na minha opinião. Agora, eu fiz o retro-rail um pouco maior, uma quantidade maior de fumaça, né? E ele já vinha, não alterou em nada, na verdade, o fato de ter feito o retro-rail, os sabores. E agora ele já está um pouco mais esponjoso, não está quente, mas está ficando esponjoso, esponjoso já. E o único sabor que está predominando mesmo é o sabor mais da especiaria, já está um pouco agressivo já. É hora, eu acho, de parar por aqui. Ainda daria para fumar aí, sei lá, uns 15 minutos, talvez, mas vai perder todo o encanto, vai quebrar o encanto todo dos sabores. Ele foi um charuto que foi uma grata surpresa, eu não tinha fumado ele ainda. Tem um outro, a Terra Nova veio para o mercado americano em duas versões, o Arapa Rica e um outro que eu esqueci qual é o termo dele, mas é um charuto que leva fumos, smoked, não é esfumaçados, que passam ali pelo processo de adicionar sabor pela fumaça. Eu esqueci o termo em português, desculpa. Em inglês a gente chama de smoker. Então, eu não tenho o menor interesse em fumá-lo, é como os toscanos também, tem esse fumo defumado. Tem o fumo defumado e para mim, eu não vou nem fazer review, nem vou fumá-lo. Ainda mais que o Terra Nova Arapa Rica é essa grata surpresa. Espero que ele tenha vindo para ficar e espero que eles não o alterem, mantenham a qualidade, que seja um charuto que tenha uma longa vida nas prateleiras e nos nossos humidors. Ele é distribuído por uma empresa chamada United Cigars, que o dono é daqui de uma tabacaria que eu frequento, no estado de New Hampshire. Então, eu provavelmente vou conseguir alguma informação a respeito da duração ou da vida, né? Se ele vai ser interrompido, descontinuado ou não. Mas foi isso, foi uma bela surpresa e um ótimo charuto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero também que assinem o canal aqui no YouTube e lá no Rumble também, para, como eu disse, não perderem aí, a gente não perder o contato e continuar fazendo esses vídeos e falando sobre charuto do ponto de vista do fumante. Então, até o próximo vídeo. Espero que seja ainda aqui no YouTube. E até lá. Fume bem. Tchau.